Olá, meus pastelinhos de nata, reincidentes no pecado da gula, bem-vindos. Tudo nesta vida tem sempre uma história na sua origem, como sucediu, porquê, pelas mãos de quem. O que acontece é que, para a grande infelicidade dos amantes de história, muitas vezes estes detalhes perdem-se no tempo. Mas, no vídeo de hoje, vamos resgatar curiosidades sobre 5 delícias da gastronomia tradicional portuguesa. E, para que não vos falte nada, ainda vos deixo as receitas. Vamos ao vídeo! Sabias que a deliciosa iguaria Amês Vasabulhão Pato recebeu este nome não em homenagem ao cozinheiro que o criou, mas em homenagem ao seu ilustre cliente, o poeta António Raimundo Bolhão Pato. E este é o único consenso quanto à história das amejas ao Bolhão Pato. Os historiadores e gastrónomos concordam que Bolhão Pato não foi o criador da receita, mas antes que esta terá sido uma homenagem que lhe foi feita por um cozinheiro. Porém, as suas opiniões dividem-se quanto ao criador da receita e à data da sua criação. De um lado, temos a história que o poeta romântico do século XIX, António Raimundo Bolhão Pato, era um fiel apreciador das iguarias confeccionadas por um cozinheiro no restaurante Estrelador na Rua da Prata em Lisboa e costumava de ser largos elogios às iguarias do cozinheiro, que decidiu então homenageá-lo, dando o seu nome ao seu delicioso prato de amejas. Por outro lado, temos a história que foi o chefe de cozinha do Hotel Central de Lisboa, João da Mata, grande admirador do poeta, que resolveu homenageá-lo, dando o seu nome ao petisco. Mas há aqui outra curiosidade. António Raimundo Bolhão Pato, o poeta, filho de pai português e de mãe espanhola, também era gastrónomo, adorava confeccionar pratos de caça e algumas das suas receitas chegaram a ser publicadas em periódicos da época, como Açor da Andaluza, Perdizes à Castelhana, Arroz ou Polento ou Lebre à Bolhão Pato. Macalhau a Zé do Pipo O bacalhau a Zé do Pipo nasceu das mãos de José Valentim, mais conhecido por Zé do Pipo e um dos donos de uma casa de paz no Porto com o mesmo nome. José Valentim confeccionou a iguaria de bacalhau gratinado, acompanhado de batata e maionese, pela primeira vez em 1940, para apresentá-la num concurso gastronómico. Mais tarde, graças à participação no concurso, tornara-se-ia um prato popular a nível nacional. Bacalhau a Brás Acredita-se que a receita de bacalhau a Brás foi criada em Lisboa no século XIX pela mão de um taberneiro do bairro alto chamado Brás. O nosso estudo taberneiro combinou bacalhau desfiado com batata frita e, no final, ovos batidos, criando uma das iguarias mais populares e apreciadas da gastronomia portuguesa. A sua popularidade atravessou a fronteira e conquistou o Palácio de Nuestros Hermanos, que lhe chamam de Reagueto de Bacalhau a la Portuguesa, e tem também sido reinterpretada por vários chefes. Cabidella O famoso arroz de cabidella é tradicionalmente feito com as vísceras e as miodezas das aves, sangue e vinagre. Entretanto, foi tornando-se comum incluir todas as partes da ave na confeição e também se foi dando preferência à galinha, apesar de se poder preparar este prato com qualquer ave, como, por exemplo, o pato. Não há certezas quanto à origem do arroz de cabidella, mas existem algumas referências muito interessantes. Informações históricas afirmam que este prato é preparado em território português, pelo menos desde o século XVI, tendo-lhe, inclusive, sido feita referência, por Luís Vaz de Camões, na peça O Alto de Filodemo, quando o personagem Bilardo diz Acredita-se que a designação de cabidella seja proveniente da antiga designação portuguesa para as extremidades das aves. As peças da perna, asa e pescoço eram designadas de capos, aí cabadela, cabedela ou cabidela. Outra referência para a origem do termo cabidela é expressa por Frei João de Sousa, que na sua obra Vestígios da Língua Arábica em Portugal identifica o termo cabidela como um termo de cozinha proveniente do termo árabe cabidia. Não é muito fácil dizer isto, atenção. Cabidia, por sua vez, derivado do termo cabidon, que designa fígado. A receita árabe cabidia era um guisado feito com os miúdos das aves, particularmente os perus. Com os descobrimentos, os portugueses teriam levado a cabidela para outras culturas. Cabo Verde tem o arroz de cabidela, Angola tem a galinha de cabidela, em Macau, há a cabidela de prato, de pato, que pode ser no prato, e a Índia tem a cabidela de leitão. Em Moçambique e Goa, existe o sarapatel, que utiliza o sangue, mas com diferente forma de confeccionar. No Brasil, por sua vez, existem várias receitas que utilizam o sangue e se designam de cabidela ou de molho pardo. Francesinha A icónica Santos-Tripeira, a Francesinha, nasceu na cidade do Porto, em 1950, pela mão de Daniel David Silva, cozinheiro no restaurante A Regaleira. Daniel David Silva foi emigrante em França e inspirou-se na popular sanduíche quente, o croque monsieur, feita com presunto e queijo e gregada numa frigideira. O cozinheiro decidiu ajustar os ingredientes ao paladar e cultura gastronómica das gentes do Porto, introduzindo ingredientes mais substanciais como carnes e enchidos. Além de um molho, incorpora diferentes bebidas alcoólicas e se tornou a alma da Francesinha. O nome, Francesinha, foi-lhe dado pela sua semelhança ao comportamento mais apimentado das francesas, em comparação com as muito mais conservadoras mulheres portuguesas da época. Nada acompanha melhor uma Francesinha que batatas fritas em palitos e uma boa cerveja. E diz-se que os melhores sítios para comer esta delícia são o café Santiago, o profeta fase, o lado B, o Afonso e o café São Nicolau. Concordam? Partilhe aí nos comentários se conhece algum outro local para comer uma Francesinha divinal. É pá, que larica que este vídeo me está a dar, hein? E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau! 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 Tchau!